What's up? Mano, veio um modelo novo aqui, ó Modelo Nitro O passe Premium, beleza? Eu já tinha lançado aí novidades sobre esta moto 200 moedas aí, sensacional Dar uma olhadinha, eu vou comprar esse passe aqui, beleza, galera? Mano, vamos ver Peças do ATV, polímero, muito bom Vamos ver aqui o que tem de novo Arpão, não tem muita novidade Peças da moto, galera, ó Três peças da moto, mano E até o tanque ali, mano Acho que é o primeiro passe que eu vejo É que veio peças da moto Teve outra aqui, modelo Selvagem Parece... É bacaninha Vamos ver aqui, tem uma mochila também nova Ó, essa mochila aqui é legal, hein? Bacana, mano Bem tipo básica, esportiva, sei lá Vamos ver Tem mais aqui, Korg, Husky E, opa, o que é isso aqui? Modelo Cratero, uma decoração aí pra base, hein, mano? E mais peças do ATV Tarefas Opa, o que é isso aqui? Koshi? De negócios Hora de abrir o seu negócio Os sobreviventes, além da muralha, estão começando a se unir para trocar itens e ganhar dinheiro Olha lá, ó Nível de desenvolvimento do negócio Concluo o evento com o boio abandonado e desbloqueio o segundo personagem Ah, isso aqui é pra quem não tem o... Abra o seu negócio Desenvolva o seu negócio e que é a experiência da temporada em cada nível Aí, pelo que eu vejo, é somente no setor... É... na cratera, né? Então, é o seguinte, deixa eu comprar o passe aqui Pra gente já ver esta moto aqui Eu vou comprar o passe normal mesmo, beleza? E sucesso, acesso premium à temporada Tarefas e recompensas já estão disponíveis Então vamos pegar todos os itens aqui Deixa eu já ver já o que pede aqui esta moto, hein? A gente já sai lá pro mapa global Pra gente ver as missões novas que vai vir, hein? Sensacional, mano Vamos ver aqui Caramba, mano Eu gosto muito desse modelo fantasma, mano E agora tem outro Nossa, mano Eu nem montei essa aqui ainda, hein? Modelo clássico Ah, deixa eu pegar a moto aqui, né? Pera aí Ó, tem mais um modelo ali Comida pronta Os itens das bancadas vêm tudo pra minhas mensagens Deixa eu montar aqui Ó, e mudou, mano Aquela besta, ó A balestra Mudou o designer dela, hein? Deixa eu já Vamos ver agora Cadê você? Nitro Modelo Nitro 30, 20, 10, ó Então vamos lá Beleza Vamos repintar aqui a moto Bem bonita mesmo, hein, mano O modelo dela aqui Olha, sensacional, mano Vamos Olha, caramba Legal demais, hein, mano? Deixa eu pegar uma garrafinha d'água aqui Pra gente Dar um pequeno banho nela, né? Ah, já... Mano, eu já tenho água aqui Pera aí Aí, agora ela tá 100% limpa Modelo muito bonito, hein, velho Ó Muito bonito Muito bonito mesmo, mano O barulho dela também Gostei, mano Certo? Vamos sair aqui pro mapa Pra ver as novidades que tem E os novos mapas, né? Beleza Aqui no mapa global Não apareceu nada de diferente, hein Então vamos lá para o cratera Nossa, tô com 255 moedas Vamos trocar o personagem aqui Vale lembrar, mano Que eles avisaram que É... Não ia diminuir, né? Você só consegue entrar no cratera No level 150 Comenta aí se vocês estão Passando por este problema, beleza? Pois eu já tô no level máximo Então não vou enfrentar este problema, né? Eles falaram que eu Reduzir aí É... 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 Esta... Esta... Esta habilidade aí, né? Pra você poder estar entrando aí Nos dias da temporada Na cratera normalmente Então vamos ver aqui As mudanças que teve, hein? Ó lá Trocar de personagem Agora você pode trocar facilmente Entre os personagens Tocando no botão No canto inferior direito Beleza? A gente já tinha Essa informação Ó, mudou aqui Agora tem tickets Tem um torneio Da cratera Colete recursos E mates inimigos Para participar do torneio rápido O torneio tem duração Limitada, hein? Então Vamos ver Se muda alguma coisa Aqui nos craft Aparentemente Não tem muita coisa Hum... Legal A gente vai liberando aí, né? Vamos ver aqui As tarefas São aqui Beleza Vamos entrar Então aqui No cratera, hein? Mano Sensacional Ficou aqui, hein? Que bonito, mano E é o seguinte, galera Eu já liberei Três vagas Aqui para o clã Pra você poder Tá aplicando aí Beleza? Vou ver se eu libero mais É... Só vou deixar Pessoas ativas Beleza? O que é isso aqui? Só vou deixar Pessoas ativas Dentro do clã Se você tá precisando De clã aí Essa é a hora, hein, mano É Dark Tutorial Deixa eu mostrar aqui Pra vocês O nome do clã Beleza? Meu nick Bullet aí E o nome do clã É esse aí, ó Pode ver que eu liberei Três vagas aqui Um grande salve Vou criar um grupo No WhatsApp Só pra galera Daqui do clã, hein? Vamos ver o que mudou Eu sei como chamar atenção Para o seu bairro Coloque mais coisas valiosas Em promoção E prepare os vendedores Para receber os clientes Olha, fazer promoção Vendedores na base E eficiência Tá, beleza A gente vai ver isso daqui Também mais pra frente Tem a fogueira aqui, né Pra gente poder tá Trafitando Os itens aqui Depósito Pessoal, mano Acho que eu não tenho nada aqui Até tem algumas coisas, hein, mano Era pra eu ter farmado mais Pera aí Aluguel de depósito Você pode alugar Depósito da empresa É totalmente seguro Mas é preciso pagar Vamos só clicar aqui Pra ver Ah, interessante Ferro Velho da Cratera Trinta selas Olha, mano A gente consegue Bastante coisa, hein Tá mudando aqui, galera Tá mudando Tá ficando interessante Mas só que a gente precisa pagar aí Pra ter mais espaço, né Já mudou aqui Vamos ver aqui O coletor de água, né O que é isso aqui? Filtro de água É isso mesmo Mas agora a gente vai precisar de Carvão, mano Ah, não Água suja, mano Nossa A gente vai poder transformar, então Hum Então, muito interessante Coletor de chuva Aqui a gente pode Tá, tipo Bem legal aqui mesmo, ó Beleza Mudou bastante aqui Vamos dar uma olhada Ó, mensagens Administradora Aqui, beleza Vamos ver Aqui são mensagens Administrativas Aí Aqui Dark Tutorial Vamos ver esta placa Não dá pra Pera aí Metrô Ah, o metrô, galera Desbloquei Level 1 de negócios Ah, tem a atualização É do metrô, né, mano Armário pessoal Mudar aparência Mudar roupas Então é isso, beleza Aqui não mudou muita coisa Não falei com este daqui Ah, então é isso, ó Concluo os reparos na estação Para criar conexões de transporte Com outros bairros da cidade, hein Para ter acesso ao metrô Vamos ver se eu tenho esse Provavelmente eu devo ter aqui nas mensagens Porque foi Porque foi enviado Todos pra cá, né Então, beleza Já peguei aqui algumas coisas Que estavam aqui no depósito Vamos entregar pra ele Cinco bilhetes Finalizar Ó, nível 1 Estação de metrô aberta Agora você pode visitar Outros bairros Beleza, galera Olha que legal A gente tem 300 ali Bilhete, mano Vamos lá Fazer uma visita então, né Já liberou aqui Vamos lá Estação de metrô Use o metrô para Visitar outras áreas da cidade Vamos viajar então, galera A muralha foi construída Pouco a lastre da epidemia Pelo mundo Os motivos por trás Da sua construção São desconhecidas Então, é o seguinte, ó Chegamos aqui Brenda Lemos Apocalipse Tamo junto aí Vamos mandar um salve aí Ah, vamos dar uma olhada O que que é isso? Será que Popularidade 600 Tem outras pessoas Aqui, ó Ah, a gente consegue Comprar aqui As coisas Olha Nossa, mano Que legal, hein A gente consegue Colocar para vender Também Vamos Vamos dar uma olhada Ah, bem legal, hein Galera A gente pode fazer isso Lá na base Também Colocar as coisas Para vender lá, hein Aqui a gente vai Comprar, ó Olha, eles colocam os itens aqui E a gente compra, galera Dá para pagar É uma área de comércio Bem legal, hein Tá, aqui é como se fosse Um outro clã Né Olha, são várias Vamos voltar na base Lá Para a gente poder Olha lá, ó Coloca as coisas para vender Da hora, hein, galera Da hora mesmo Vamos ver que a gente conseguiu Aqui cumprir uma tarefa Também, ó Vamos pegar tudo Ó, então aqui é bem Diferente, hein, ó A gente vai ter que ir Passando Vamos ver como é Que vai funcionando Deixa eu voltar Na nossa base Pera aí Vamos para a tela inicial Dá para a gente ir Viajando em outras áreas Então a gente consegue Em outros clãs, mano Muito legal, galera Gostei Tá ficando Mano, tá ficando interessante Eu quero até, hein Olha lá Loja Faça comércio com outros Sobreviventes Venda itens na sua loja E visite outros Bairros da cidade Onde você pode encontrar Comerciantes Do mundo todo Galera, e chegamos aqui, velho Vamos lá na nossa Barraquinha Para a gente poder Colocar itens aqui Para vender, ó Você clica em cima do item Olha que da hora, velho Vamos colocar para vender Quantidade, 14 Preço unitário, 13 Dá para a gente estar Imposto municipal De 30% O valor total Com imposto É 127 Mano, vamos vender Olha que legal, mano Nossa, velho Vamos colocar Essas coisas aqui Para a gente Desbloqueando Mais níveis Vamos colocar Essas coisas E provavelmente Vai liberando Novas barracas Aí, né E são players Aí do De todos os locais Mano, né, mano Interessante, velho Vou colocar para vender Essas coisas tudo aqui Que tem aqui Vai lá Vender Olha, mano Que legal, hein, mano Que legal Que legal mesmo Agora é só esperar Alguém Vim comprar aqui, mano Que sucesso, hein Aí aqui é só a gente Ir evoluindo Beleza, galera Pode ver que já está pedindo Aqui mais itens Local para bancada Deixa eu ver Se eu tenho aqui Mais algumas coisas Mas eu vou fazer O seguinte, galera Eu vou finalizar O vídeo por aqui Olha lá Popularidade do bairro 100 A gente consegue Ir melhorando Isso tudo aqui No próximo vídeo Eu trago novas novidades Aqui O evento aqui Do torneio Beleza Para o vídeo Não ficar muito longo E trazer um conteúdo Completo Beleza Então comentem O que vocês acharam Desta atualização Mano Eu fiquei meio assim Por ser uma atualização No cratera Mas está sendo Bastante interessante Aí Ó, mano Fica bem legal Gostei Comentem aí O que vocês acharam Um grande abraço Se inscreva no canal Visitem aí Nosso grupo do WhatsApp Do grupo do Facebook Fui